E hoje, onde será que a gente tá? Olha a garrafinha bonitinha! Olha só a novinha! Olha o rótulo que lindo que ficou com brilho! Será que tá saído aqui daqueles barrizinhos ali de cima? Logo vamos ter coisas novidades daqueles barrizinhos. Mas olha a coisa mais linda que ficou isso aqui, ó. Ó, 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 ó! Que coisa linda, olha! Olha! A gente vai fazer um tour por aqui. Vamos comer, porque é hora do almoço. Depois de tantas estradas que a gente pegou, a gente precisa reabastecer aqui e repor as energias. E aí depois a gente traz mais novidades. A gente vai ver se tá alambicando lá. Tá alambicando lá embaixo, gata? Tá, sim. Aí a gente vai lá fazer uma foto, um vídeo lá mostrar pra vocês, saindo lá fresquinha. Mas aqui a gente vai ficando com essa maravilha aqui por enquanto. Tomar uma dosezinha assim pra abrir o apetite, a desboar o almoço. E depois a gente vem com novidades aí pra vocês. Espera por aí que a gente volta já já com mais belezuras dessa.